Música 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 Abertura 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 A 1954 Abertura 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 Irmã não chuta o alto verde, que a tua luz deixa perdidas Chuta a Manel, Cabo, Seu José Maria Pública, Pai, Salvatista, este limpa os aprovia Se entrou a dar um eixo, a da efeita trepo Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta a Manel, Cabo, Seu José Maria Pública, Pai, Salvatista, este limpa os aprovia Se entrou a dar um eixo, a da efeita trepo Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Com o peso da camisola, estrada, a da bola que é preciso defendir E se vir depois a ver-te, faz também chute das vidas Para não haver tudo bem O Zé Vir é o portão, eu também a lhe dá Leve-te com a cabeçada Com o caso e o irmão a rezar Cabeçada a sentar, todos vai-te com a cesada Chuta a Manel, Cabo, Seu José Maria Pública, Pai, Salvatista, este limpa os aprovia Se entrou a dar um eixo, a da efeita trepo Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Chuta forte o povo todo, grita-lhe, dá e implanta som Obrigado.